E aí gente, como vocês estão? Vamos jogar no seu burro. Nossa comida hoje está uma delícia. Tô meio enjoadinha, tinha uma dor enjoada. Mas vamos lá, tem que gravar. E aqui também. E o coraçãozinho mais lindo do Brasil. Olha que coraçãozinho mais lindo do Brasil. Gente, o nosso almoço hoje está uma delícia, viu? Olha que maravilha tá aqui. Fígado. Fígado refogado na manteiga cebolada. E o que mamãe? Tomate, pepino. Olha, tá vendo? E arroz, feijão e figarinho. E macarrão. E macarrão. Macarrão, né mamãe? É. Fígado de? Galinha. Galinha cebolada. Cebolada, isso aí. Onde está a cebola aqui? Joguiduro, meu amor. É, choguiduro. Fechou o bucho, né? É. Eu não quis feijão hoje não, gente. Eu vou comer mesmo arroz, macarrão e fígado, né? É. E essa delícia de fígado aqui. Farinha. Ó gente, que maravilha isso aqui. Muito gostoso, ó. Eita. Não sei se vocês gostam. Já deu uma piscadinha de oia, mãe? Uma piscadinha de oia mais gostosa do mundo. Uhum. Gente, obrigada aí vocês vêm pelo carinho que você tem por Jó. É. Só gratidão. Aí, ó. Cai, aí, ó. Ainda bem que eu limpeço a mesa, viu? Tá se ocupando. Uhum. Uhum. E aí, vocês almoçaram o quê? Comente aí o que vocês almoçaram hoje. Se vocês gostam de fígado, de galinha. É. E cebolado mesmo. É cebolado. Né? Resalgado. É. Show. Bota um pouquinho de farinha aqui, né? Pra não perder o costume. E fica aqui, de olho nessas moscas. E vamos jogador em showbú. É. Vamos comer quando nós está com saúde. Porque quando tiver a primeira coisa, a gente tem a comida. É de adumira. Né, amor? É assim mesmo. Hum? 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 Hum... Hum? Hum? É de adorca. Hum? Hum! Mastiga primeiro, mamãe, pra sentir o sabor, né, gente? Hum? 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 Que delícia de fígado, viu? Nossa! Hum! Hum! Matinho! Matinho, não sabia, amor? Uhum! Hum! Tá bom o feijão? Tá! Eu estava bem gostoso mesmo! Está bem gostoso? Uhum! Você fez? Você! Você gosta da minha comida? Eu gosto mesmo! Eu gosto muito! Hum, hum! 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 É assomida de mamãe gostosa. É. Achei gostosa mesmo. Se é mamãe... Tá. Seguindo, tá uma delícia gente. Hum! Desc agreele no tempero. Aí eu com a aguinha do tempero, refoguei ele, botei manteiga, depois cortei uma cebola por cima. Nossa, tá bom demais. É. Muito bom. Muito bom, é bom demais. Hum. Comer o figaro? Comer, eu comei. Hum. Tá muito gostoso. Hum. É moça, mãe. É moça. Saia. Gente, voltou a pimenta, né? Mas eu não fiz pimenta, não. É. Hum, hum, hum. A chá é boa mesmo. Chá é boa, mãe? Tá. Vou mostrar a vocês o nosso pão. Tá rindo? Delícia. Hum. Ó. Você que está na verdadeira, deve ser seu almoço hoje, viu? Tá bom demais. É que mesmo. Hum. 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 Gente, é o pratinho do figaro aqui. Um quilo. Comprei de 8 segundos, tá? É. Hum. Aí eu botei um pouquinho da manteiga, né? Hum. Achei, tá muito gostoso. Achei, gostoso mesmo. Né, moça? É. Salve, moça. Ó. Moça quer me arrasar de cima na boca mesmo. Não deixei mamãzinha. Hum. Um sérgio. Um sérgio... Não deixei essa, minha mãe. Hum. Cheiro 8. Obrigado. Não dei nada, amor. Hum. 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 Tá acabando, né? Uhum. Tem que comer da outra. É. Gente, o perfume que já gosta é musky. Só usa ele. Uhum. Não sei porquê. Um dia pequeno, compre lá quatro, cinco. É. E cada um... Boa tarde. Hum. Ô, moça. Não me assinou, por favor. Deixa, mamãe. Eu tange. Pode comer. Mamãe tange, viu? Viu. Obrigado. De nada. Entendeu? Nunca deixa faltar, né, gente? Nosso alimento na nossa mesa e na minha mesa, na mesa de ninguém. É. Amém, né, filho? Uhum. Ó. Tá vendo? Olha, ó. Compartilha. Isso, meu amor. E segue, né, mãe? É, segue, sim. Aqui, ó. Olha o coraçãozinho mais lindo do Brasil. Ihhhh. Ihhhh. Amor da minha vida. E você, gente? Primeiro, o quê? Ai, gente, tô com a dois voadas. É ruim, né? A gente tá perdendo barriga mesmo, viu? Colica. 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 Você falou. Não foi, mamãe falou, acho que foi gastura mesmo, gastura né mamãe, é caro mesmo. Não, mamãe tange, deixa eu não, aí eu não quis nem comer feijão, porque o feijão tem tocinho de porco, tem, como é o nome, não custei nem de porco, aí eu não quis não. É. Hoje não, tá gostoso o feijão, hum hum, a gente se viu que já que é gostosa, é, hum 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 Olha a cebolinha dele aqui, ó Gente, já comeram? Fico do refogado na manteiga Com cebola, cebolado De galinha Esqueceu o suco de novo, não foi, filhinho? Tá aí Deixou de pedra Eu vou pegar, peraí, deixa o suquinho de cajou Ai, gente, o pinguinho de suco que tem Gente, vocês gostam de tomar café, suco, água no copo de extrato? Eu gosto, viu? Eu posso, se um dia eu tiver condições que for Mas na minha peça, nunca vai faltar copo de extrato pra beber água Nem tomar meu menorzinho, nem meu suco Tá feita mesmo Olha, deu pra nós dois, tá vendo, mamãe? É Você gosta de quê? De suco de cajou? Uhum Gosto de suco de cajou, de morango E você, gosta de com o suco? De cajou também De cajou também, de todos os sucos do mundo É Tá enchendo, mamãe tá comendo devagarzinho Uhum Ai, Deus Tá lindas as mulheres, gente Passa tanta coisa, né? Gostei isso, né? Marri É Ele nem sabe o que eu tô falando Hum Tá mal com o pôr primeiro, né? Tô aqui É O que? De perona O que? O que? Vou botar assim Hum Isso aí, vai embora Isso daqui que não te pertence, né, mamãe? É, sim mesmo Hum Ai, gente Deus é tão poderoso Hum Hum Gente, Deus é bom, né? Ah, Vânia, o que é? Só Deus é quem sabe Porque ele que me dá a força Pra eu batalhar E ele faz a obra É Ó Ó Boca calada Hum Obrigada, papai Isso é maravilhoso É Acho Marinho Não Fica do seu bocado mesmo Hum Acho Tá Embora Com Fica do mesmo Fica do molinho, né, mãe? É Marinho mesmo Acho que ele gostou, né, gente? Hum Ai, gente Diz que o fico é bom, né? É Anemia Hum Vou desbagar só um desse pra princesa Uhum Com arroz É Hum Xana tá ali, ó Xana Uhum Tá vendo que nós temos que acostumar o gatinho Nós botamos de pequeno Olha lá O que tá Xana Vou mostrar pra vocês Tá vendo ela ali? Ela quietinha lá Já comeu a raçãozinha dela Tô acostumando Quando a gente vem comendo Pra não tá miando Vocês viram? Hum Tá vendo, gente? Que também a gente tem os bichos Uhum Se você tiver que nem criança Se você botar a criança no limite Ela tem ninguém A mesma coisa são os bichos princesas Se você não vê princesa Que lá Pra querem comer Comendo Eu não boto a comida lá primeiro, não Depois que eu dou comida a ela Eu tô dando a Xana Por quê, gente? Pra ela não ficar Quando eu estiver fazendo comida Quando eu estiver gravando vídeo Não ficar miando Penteio era assim também Agora penteio ali foi coisa Com as energias que teve aí Toda vez que eu gravava vídeo Eu passeia Que eu incorporava alguma coisa nele Mesmo pra pirraçar, gente É assim mesmo Até quando eu fazia receita, sabe? Não foi uma coisa de invocar Aquilo não era daquele jeito Eu pensei pequenininho É Botei tudo no limite Pra ração Eu não dou comida a ele Gente, energia também Eu não vou dizer É É Você sabe a energia Pega nos bichos também Os bichos perto do barro Não sabia Até a vizinha falava assim Vânia, por que penteio só fica assim Quando você está gravando vídeo Gente, quando eu pegava no celular Eu ia fazer qualquer receita Fazia um vídeo Ele começava Ele ia pra cima do telhado Dava aqueles miados Parecendo que estava incorporado Assim, sabe? Eu digo Sai daí, penteio Que eu gravava Pausava o vídeo Quando ele viu que aquela Ele ficava quieto Ele ia pro muro Ia pra lá pro canto Quando ele começava a falar Ele vinha pra cima do lugar Que eu estava Assim, sabe? Deixava roçada, gente Não sei, viu? Mas foi quando eu falei Com vocês aqui Que ele sumiu Eu não sei se ele estava Roubando em algum lugar Porque ele era ladrão Pentei se deixar Ele pular e roubar Vamos comer Xana Você que acostumava Vou dar de pegar Tratar coisa no chão É De pequeno, né? Vou dar de quando Eu tiver um peixe Pra tratar Vou tratar no chão Vou voltar a sentar ali Vou tratar no chão De junto dela Pra ela nem pegar E nem ficar miando Só é reclamar É Aí, ela está ali quietinha Hum Hum Ó, gente Tão boazinha Eu acho que é o carinho Jó dá carinho Jó é o chamego Puxando Aí eu também, né? Ela faz o serviço dela Tudo no banheiro Eu botei uma caixa de areia Na cozinha Ela estava fazendo lá no banheiro No chão Mas não fazia na caixa Aí eu fui Vou botar a caixa da cozinha Aí eu botei a caixa de areia Da cozinha Botei um praço Por debaixo da caixa E botei a areia por cima, né? Ela faz o serviço dela Tudo lá na caixa Não faz no chão Não faz No quarto Não faz em lugar nenhum Só faz lá no banheiro O serviço dela Só que é ruim Porque, eu vou dizer Coisa de gato fede, né? Mas por enquanto Está vazia Não vou ali Eu já muito Ela não Entrando pra dentro, né? Pra depois Quem sabe, né? Que nem criança Quando a gente ela tira Fica danada É que nem daqui Como eu criei, mamãe Eu não Eu vou ter um menino lindo Rapaz, é um amor Da minha filha Minha mãe Meu Deus do céu, gente Ai, mamãe Como eu te amo Olha o som de princesa, gente Princesa carinhosa também Princesa ciumenta Deixa eu ir para Deixa eu ter como Minha filha Espera aí, né? É Deixa eu dar um pedacinho Minha filha Princesa, eu não ligo não Ela não se avicia assim, não Porque ela já está acostumada Se eu reclamar com ela Ela não fica olhando Então, minha filha Tá, mãe? Ih, a mamãe Coisa da doida Tá suja aqui, viu, mãe? Também Me lembre Para não botar aqui dentro Você, mãe? Claro que eu te amo, meu amor Porque mais pregue Pode pegar, mamãe Isso Quer um pouquinho de falinha? Não quero não Obrigado Olha, gente Pegou um pedacinho Mamãe está em falar Quantidade Quando eu comprei ele Eu botei em três vasilhas dessas Gente, olha Três vasilhas dessas Aí um eu tirei Botei para descongelar Já deixei temperado, né? Na geladeira Tem mais duas vasilhas dessas Lá de fígado Estão do mesmo tempo E é bem muito fígado, viu? Você viram? A vasilha dessa Eita Deixei temperado Com o meu tempero seco Que eu faço, né? Lavei com vinagre Bem lavadinho Deixei escorrer Quando escorrer Eu fui e botei o tempero Estava na geladeira aí Aí não é você botar para descongelar E passar na manteiga Fica uma delícia E botar E colocar uma cebolinha por cima É Ai, gente Que dor enjoada, viu? Ai, meu Deus Não caludei Ainda bem que eu botei o ventilador aqui Não foi, mamãe? Foi Não, não, não Não, não A mamãe está enjoada Eu não quero não Obrigada, meu amor Viu? De nada Fica com raiva não Porque a mamãe não quer Eu estou Coisa hoje Quer dormir? É, eu não durmo de dia Oi, gente Onde foi o trabalho Para eu dormir, viu? É, parece um soninho bom mesmo Você dormiu Um soninho bom Uhum Mas eu me virava para o canto Depois eu já fui lá para o canto Eu botei o ventilador Para o alicate no lado É Toda hora no banheiro Vixe, uma agonia Sem poder dormir É insônia, sabe? Eu acho que porque eu bebi café De noitezinha Quando eu bebo café Misericórdia Eu tenho que parar com isso Às vezes eu esqueço Quando dá seis horas Eu vou tomar um menorzinho Aí pronto Eu tenho que tomar um café Antes de seis horas Um menor Mais ou menos Cinco e meia Antes de escurecer Porque às vezes Tomei um cafezinho Depois de cinco Cinco e meia Seis horas Batei um insônia triste É mesmo Pensa tanta coisa Tanta coisa que vem na cabeça Coisas boas Sonhos Acordada, né? Sonhando comigo É Vai que um dia realiza Né, mãe? É Aí o João agarrou no sono Dei graça Daquele dorminho E a menina foi Vai dormir mesmo E a menina foi dormindo Foi, mamãe Foi O filme também foi Deite à tarde, viu? Mas quando o João Foi pra cama Eu tava dormindo Não foi, mãe? Foi Eu tava naquele soninho Tão gostoso Que eu tava assistindo o que, hein? Até repete Aí eu primeiro assisti Estadê Jamile Depois o cumpadre E a comadre Grava até vídeo pouco É Maninha Mas é Aí depois No final das contas Que eu fui pra Sarah Kelly Eu nem vi o que foi Que Sarah Kelly Tava fazendo Que o garreco foi no sono Daqui a pouco É Benjó Me beijando Eu digo Eu tô com sono tão bom Tô bem chegando Agora que tu vem deitear Por que não deiteou logo Que você ficou dormindo Até de manhã? Manhã E de manhã mesmo Ele chega, gente Se já for deitear Após estar dormindo Ele chega, ó Me dá um beijo de estrada Tá dormindo, meu amor Vixe, mamãe Porque esse beijo de estrada Não ela desça No meu rosto Na minha cabeça Ele fala Eu te amo, viu? Eu também te amo Aqueles sonhos tão gostosos Eu quero dormir Depois pronto Esperto Aí ele vira pro lado dele Ele não vira pro meu lado Quando ele tá deiteado Ele dorme mais Aí quando ele deixa Ele vira pro lado da frente Ele dorme mais Aí vira Só de um lado e só Quando eu levanto Posso levantar de manhã Então às vezes eu levanto Mando ele lá pro canto Ele vai pro canto Porque ele vira pro outro lado Mas ele não vira De jeito nenhum pro meu lado Do jeito que ele tá ali Ele dorme naquele canto Agora quando sai da cama Ele pega vai Pro lado que eu tava dormindo Não vira pro meu lado De jeito nenhum Aí eu falo Mãezinha Por que você não dorme sozinha? Gente, é cama de joão É cama boxe Você já vira É o quartinho dele, né? E ele não dorme só Tem mosquiteiro A caminha dele Confortável Tem uma cama boxe E tem mais um colchão em cima Mas ele não dorme na cama dele Por que, mamãe? Você não gosta de dormir só? Não Por que, meu amor? Não dorme na cama mesmo Sim, diga aí, mãe Por que você não gosta de dormir sozinho? Me diga o que você tem Nada Você fica com medo de dormir só, é? Não E por que você não dorme sozinho? Não Dorme na cama mesmo Dorme mais, mamãe? É Mas hoje você vai dormir na sua cama Não Você vai dormir na sua cama sim Não Não vai dormir não? Então faz assim Você dorme na minha cama E eu durmo na sua Mas não Não, quer dormir perto da mamãe, né, meu amor? É Ainda bem no jeito Não dorme não Sozinho não Gente é da de pequena Uhum É isso E quando arrumar Uma pessoa ele dormia puxo na cama dele Tinha que dormir na cama dele, né? Mas sempre dormiu mais eu Cada um no seu carro, né? Uma pessoa cada um no seu canto No seu cagado, na sua casa É Cada um na sua casa Jó também ciumento demais É Amor, tio Você vai dormir no seu coraçãozinho hoje Viu? Vai dormir na sua cama hoje Não Não dormi não, gente Ele não consegue dormir Uhum Jó quando ele dormia sozinho Era ruim pra ele Que ele Ele acordava muito agitado Porque ele não dormia Ele ia dormir de manhã Tinha vez que eu levantava Jó ainda tava acordado em cima da cama Mas não dormia Eu não sei Você tem medo de dormir só, mãe? Também não Não tem medo de dormir só, não? Não Mas você tem que dormir no seu quarto Sozinho Pô, gente Acho que ele sente falta de eu, né, gente? Se ele dormia sozinho Ele não consegue dormir só, não Então, gente, é isso Obrigada pelo carinho de vocês Cê tem por Jó Que Deus abençoe cada um de vocês Proteja, te guarde A mim Vocês e a nós, né? Olha, um piscadinho de olho Que coraçãozinho mais lindo do Brasil Tchau Fica com Deus, gente Até o próximo vídeo Se Deus quiser Em nome de Jesus E ele há de querer Tchau, gente Tchau 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 Tchau